E estamos de volta, gente, tenha muita coisa, porque a gente tá no ar, ninguém veio aqui pra poder atacar essa medida dessa berigela, mas tem gente que já tá atacando aqui, ninguém vai poder reclamar que não comeu dessa vez. Vamos lá pro Viver Melhor, não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável, né Ed? Isso mesmo. Agora com delivery, dá rapidinho o telefone pro delivery. 981 20 7707. 981 20 7707, tu que vai dizer alô, tá? Tá jovem. Atenção, fala. Alô? 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 Não! Não é alô! Meu Deus! Não pode dizer alô, tem tanta ligação, né Nilza, pra gente botar, diga é, não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Isso mesmo, né Ed? Ai, que pena, né Ed? Que pena! Quase ganhou. Convida todo mundo pra almoçar rapidinho lá no Ed hoje. Então gente, olha, espero vocês lá no Ed sabor natural, na avenida Maripiranga, número 54, vocês são todos nossos convidados, viu? Bem, eu quero mandar um beijão pra minha irmã que tá me assistindo lá de Minas Gerais, ela toda vez nos fala pra mim. Ela tá me assistindo no Facebook, ela tá me assistindo no Facebook, um grande beijo. Fica aqui, porque daqui a pouco a gente volta pra cá pra tentar de novo agora premiado, tá? Olha gente, agora quem traz um recado pra você é a Marcela Rosa, tem um recadinho da Movida, Movida Seminovos pra você. É a Black Friday, fala aí Marcela. Marcia, eu tenho uma super novidade, olha, a Black Friday da Movida Seminovos já chegou e olha, com a Movida Seminovos, a Black Friday é o mês todo. Só lá você tem carros com até 10 mil reais de desconto e tem mais. Os Seminovos você começa a pagar, olha, com um prazo bem, bem pra frente. Eu vou chamar aqui o Pedro Castanheira que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Pedro. Primeira parcela quando? Primeira parcela depois do Carnaval, toda a linha de Seminovos com diversas cores, marcas, modelos, baixa quilometragem, laudo de vistoria, parcelamento facilitado em 60 vezes. 60 vezes? Na entrada nós conseguimos parcelar em 12 vezes sem juros no cartão. Qual é a taxa? A taxa de 0,99 por mês. Quantas lojas a gente tem? São mais de 60 lojas no Brasil todo, aberto de segunda em segunda, esperando por você. Olha, a Movida tem muita novidade pra você e até a loja você vai lá e consegue um bom negócio. Agora, onde é essa loja? Pedro, conta pra gente. Avenida Torquato Tapajós, 6464, bairro Flores. A Black Friday da Movida Seminovos tem os melhores preços. Você vai lá e vai negociar. Mês de Black Friday. Movida Seminovos. Acelere e aproveite. Márcia. Obrigada, Marcela. Olha, você tá vendo que toda a cidade tá em Black Friday, tá todo mundo aproveitando esses super descontos e você não pode deixar pra trás, não. Então, olha só, gente, aproveita a Black Friday, porque tem Black Friday no Economiza Manaus, tem Black Friday em todo lugar. Fica ligado. Vamos voltar pra polícia? Vamos trazer ronda policial no programa da comunidade. O homem que participava de um esquema criminoso, que assaltava, que furtava alunos da UFAM, foi preso na casa dele e foram encontrados objetos das vítimas. Quem traz informações pra gente é o Bruno, que antes de vir pra cá apresentar o programa com a gente, ele vai cedinho fazer a ronda policial do programa. Bruno? Pois é, Anderson Gomes, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira, suspeito de participar de um esquema de roubos e furtos a alunos da Universidade Federal do Amazonas em pontos de ônibus aqui em Manaus. Diversos objetos, entre eles celulares e documentos, foram apreendidos com o suspeito. A investigação da polícia aponta que o suspeito era responsável por trocar os objetos que recebia de assaltantes por drogas. O homem foi preso na casa onde mora, na rua Araiá, em Petrópolis, na zona sul da capital. A polícia conseguiu apreender nove celulares, onze relógios, um cordão de ouro e vários documentos de identidade. Foram encontrados ainda um revólver calibre .32, 50 gramas de maconha do tipo skunk, além de papelotes de pasta base de cocaína e oxi. O caderno de anotações onde o homem relacionava quem estava em débito pela compra de entorpecentes foi localizado durante as apreensões. Ele já possui passagem pela polícia por assalto a ônibus e foi encaminhado para o 3º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruninho Fonseca, que eu chamo também o Bruno para poder conversar junto comigo aqui, porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. O FAM, o EA, todos esses locais assim, que tem uma grande movimentação de alunos e tem um grande fluxo de pessoas, sempre acaba passando por esse sofrimento todo, né, Bruno? É verdade, Márcia, a gente já fez diversas reportagens aqui no programa da comunidade, no Jornal do Tempo. Lá perto da OEA, na Cachoeirinha, onde é o ponto de onde estava sendo assaltado. Ali sofre constantemente com assaltos, não só ali na parte da avenida onde tem o Canaã, mas também lá dentro, os marginais, Márcia, eles entram até de carro para assaltar ali os alunos que ficam à mercê. A polícia também está trabalhando aí para a segurança dos alunos da UFAM, isso a gente tem informação da própria polícia, que aí vai dominar ali aquela área para acabar com essa audácia desses marginais que ficam aí colocando, né? Um já foi preso, tá aí, ó, é um esquema, viu, minha gente? É um esquema, e um dos envolvidos já foi preso. E olha só, hoje a polícia apresentou dois envolvidos na morte do técnico de informática Vinícius Garcia, encontrado morto na casa dele, na zona centro-oeste, no início deste mês. Os detalhes, é, detalhe, os dois, os peitos, eram amigos da vítima e jogavam videogame quase todos os dias com ela. Mais envolvido, mais um envolvido, na verdade, segue foragido. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o José de Pai, o José de Pai. Pois é, um crime bárbaro ocorrido no início deste mês, lá no Conjunto Iléia, na Redenção, na zona centro-oeste da capital, e que vitimou aí o técnico em informática Vinícius Garcia. Agora, um crime que jogou porque, segundo a polícia civil, os criminosos aí responsáveis por esse assassinato eram amigos da vítima. Amigos, inclusive, parceiros deles, que jogavam quase todos os dias videogame na casa da vítima, segundo a polícia civil. Hoje, pela manhã, a delegacia especializada em homicídios e sequestros apresentou esses rapazes apontados aí como os autores do latrocínio, que é o roubo seguido de morte que vitimou o técnico em informática. E, segundo o delegado Juan Valério, trata-se deste rapaz aqui, João Vitor Andrade Ferreira, de 19 anos. Ele, que é conhecido como Banana, era o mais brother do técnico em informática. Com ele também, a polícia apresentou o Júlio César Ferreira, esse que tem 22 anos. Agora, delegado, aqui o resultado de um crime que realmente chocou a zona centro-oeste da cidade e a população como um todo, pela forma como a vítima foi assassinada. Exato, e principalmente porque ele tinha confiança nas pessoas que cometeram o crime, né? Eram pessoas que já iam na casa dele, jogavam videogame, né? E, inclusive, nas imagens aí você vê, né? Eles chamam a vítima, a vítima abre o portão, depois aparece ele saindo com as coisas, né? Nossa equipe aqui, tanto do plantão quanto da zona oeste, imediatamente foram locais, conseguiram imagens, conseguimos informações, chegamos até a autoria deles, rapidamente foi expedido o mandado de prisão pela nossa justiça estadual e cumprimos os mandados, né? E, para nossa surpresa, o intento deles, né? De cometer, inicialmente, que seria um furto, seria para ter dinheiro para ir para uma rave, né? Então, eles agiram de maneira premeditada em relação ao furto, né? O João Vitor tinha o remédio aí que iria adopar a vítima, né? Levaram, agiram ali em conluio, né? Só que, no decorrer da ação, a vítima acaba despertando, né? Que ela estava adopada, na verdade, e aí eles passaram a matar a vítima, né? Enforcaram inicialmente, depois pegaram cabos de computadores e ficaram... Eles não falaram aqui, né? Mas no seu depoimento está descrito lá que um segura os braços, outras pernas e até ele vier a falecer. E o foragido ficou com a chave da residência, né? Você vê a frieza dele, no outro dia ele retorna e deixa o bilhete, né? Falando que a pessoa seria estupradora, né? Que teria sido morto, né? Que é... e é sal. O estuprador, o rapaz que colocou o bilhete, perdão, é esse homem aqui. Que a polícia procura é o Antônio Marcos Moura Lisboa. Segundo os dois que foram presos aqui, os outros dois parceiros dele, eles jogaram a culpa toda para o Antônio Marcos, dizendo que ele arquitetou todo o crime. Mas o importante esclarecer é o seguinte, todos premeditaram e arquitetaram o furto, né? Que iriam dopar, iriam furtar as coisas. No entanto, no decorrer da ação, né? Como a vítima despertou, eles mudaram o seu intento, né? Para matar a vítima, para se manter ali ileso, né? Na impunidade. Um crime banal mesmo, mas a polícia conseguiu prender. Os dois, né? Vão responder pelo crime de latrocínio. Daqui eles vão seguir para presídios aqui da capital. E olha só, Márcia e Bruno, nós falamos, inclusive, com o João Vitor, que como nós falamos no início, era o que era mais amigo, estava com frequência na casa do técnico de informática. A gente entrou no apartamento dele, a gente jogou um videogame. Foi quando o Marcos, toda hora, por mensagem, ele pegava o celular dele e como se tivesse chegado mensagem para ele, ele me passava. E estava escrito assim, me dá logo o remédio. Aí eu não dei. Aí ele mandou de novo, me dá. Aí eu não dei, como se tivesse chegando mensagem para ele. Mas ele que escrevia. Ele me dava, ele falava, olha o menino, está mandando mensagem para ti. Na última, ele me mandou assim, me dá logo, p***. Aí foi na hora que eu dei para ele. Ele colocou na bebida dele e mexeu com o dedo. Foi quando ele dormiu. Aí o Marcos pegou e jogou um pano na cara dele. Foi quando ele acordou, ele falou, o que está acontecendo aqui? E bateu a porta do guarda-roupa. Quando ele bateu a porta do guarda-roupa, o Marcos ficou, mano, a gente está f***, segura ele. Foi quando eu fui tentar segurar ele, eu caí. Quando eu caí com ele, o Marcos pegou o fio e passou no pescoço dele. Olha, obrigado, Juscelio. A gente está vendo aí que ninguém tem mais amigo, não. Negócio de amizadezinha em casa toda hora, está aí o que acontece. O que acontece? Um foi morto e o outro ainda tentou despistar pelo bilhete. Isso aí a polícia está trabalhando e com certeza... Põe a cara dele aí, Gesiel. Põe a cara desse aí, desse marginal que está envolvido na morte, segundo a polícia, do técnico de informática. Cadê, Gesiel? A foto dele? Cadê? É a foto dele que eu quero que mostre aqui na tela para a população ver, para a sociedade ver e para tentar achar esse rapaz para também ir preso e pagar pelo que ele fez, porque tirar a vida de um cidadão de bem... Olha só, está aqui, esse aqui, ele colocou um bilhete só para despistar, ele é um estuprador, é isso, para identificar, para dificultar a investigação da polícia, mas a polícia é boa, meu amigo. Está na frente ali com o Juan Valério, a delegacia especializada em homicídio de sequestros e eu tenho certeza que vão te achar, viu? Ainda quer ser barombado, né? Já era para ti também, já, já. Agora a nossa amiga Marcia Asmar tem um recadinho para a gente, porque ela sempre tem coisa boa. Não é isso, Macinha? Bruninho, olha só, a gente que anda o dia inteiro, fica em pé o dia inteiro, principalmente você que tem que trabalhar aí na loucura, andando de um lado para o outro, e sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, eu tenho uma solução para você, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV, como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme, e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem varicel, é maravilhoso. Viu só, a varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, outras varizes associam varicel comprimidos a esse aqui, Olha, varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Obrigado, Márcia. Não diga alô, agora é hora de... agora premiado, né? A pessoa vai comer isso aqui lá hoje, berinjela? Porque quem gosta de berinjela aqui é o Gesiel, aqui da TV. Alô, Nova Esperança. Não diga alô, diga é de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. É a segunda oportunidade, hein? Vai lá, Ed, diga aí. Alô? É de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Show de lá! Ganhou! Ganhou! Como é que faz? Tem que pegar aqui na TV, né? Isso, pega aqui na TV. Tem que pegar aqui na TV até as 5 da tarde. Pega o seu vale-almoço e vai pra lá deliciar as delícias da Ed. Obrigado, Ed, por ter vindo aqui no programa hoje. Obrigada, obrigada a vocês, viu, gente? Eu vou lá também, tá? Porque só a Márcia e o Ivan gostam de ir lá, mano. Não, a produção também vai. A produção também vai. Então eu vou lá também. Márcia, Márcia. Vem pra cá comigo logo. Vem pra cá. Vem pra cá que a gente está encerrando o nosso programa da comunidade. Você que tem do outro lado acompanhando o programa. Muito obrigada pela audiência. Obrigada a você que esteve conosco. Na sexta-feira o Emerson Santos estará lá no Coroado, né, Bruninho? No Coro Coro, Zona Leste, dando o prêmio do Salmo 91 na minha casa agora. Você não pode perder, viu? E na quinta-feira tem mais premiação. Todos os dias tem premiação. Quinta-feira tem o Agora Tô Chique, amanhã. Então fica ligado que a gente volta com muita coisa boa, com fé de praxe aqui no nosso programa da comunidade. Olha, você pode continuar ligando pra gente, pra nossa produção aí, anotar tudinho, pra quem sabe a gente ter uma reportagem aí no seu bairro, viu? Que os teléfonos estão aqui na sua tela. Liga e fica no Facebook com a gente também, né? Mas porque não para não. Olha, a Ed vive mandando beijo pro pessoal do Facebook ali, ó. Que tá acompanhando ela, irmã dela. Tá acompanhando sempre. Com a Minas Gerais! Uhul! Ah, o podcast! Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, até sexta. Tchau. Tchau, até sexta. Tchau.